Mas essa interferência é boa ou é ruim? Vamos conferir nessa matéria. Veja aí. E bate-papo dessa tarde com a psicóloga Débora Brande vai ser sobre relacionamento em tempos de aplicativo. Tanto pra você que tem um namoro à distância, tá conhecendo uma pessoa, ou também já namoram há um tempo, os aplicativos estão ajudando ou não. Então fique atento ao nosso bate-papo dessa tarde. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, Nubia. Boa tarde. Obrigada por vir novamente aqui no Ver Mais, viu? Eu que agradeço. Então eu quero que você fale pra gente como lidar com os relacionamentos em tempos de aplicativos. Tá difícil, né? Tem muitas emoções envolvidas aí, né? Ele tem prós e contras, então tem coisas que são boas, mas também tem coisas que não são legais, porque a gente tá nessa era dos relacionamentos líquidos, né? Que a gente chama aqui, é a era do desapego, do provisório, daquela busca incessante pelo novo, né? Então, no aplicativo, é muito fácil de eu entrar numa fantasia, né? E aí eu imagino aquela pessoa e vou conversando com ela por dias, semanas, às vezes, e vou criando uma imagem mental dessa pessoa e eu nunca vi. Quando chega na hora do encontro, ou é uma decepção, ou é uma alegria, né? Porque não tem meio termo, né? Pelo menos é assim que os pacientes relatam pra mim. Então a gente tem que ter bastante cuidado com esse método, né? Não é errado, só que se a gente não tiver consciência, a gente pode se colocar em muitas ciladas. E como que os aplicativos, eles podem aproximar ainda mais o casal? Todo esse casal, às vezes, que mora mais perto, ou que mora mais longe, enfim, como que pode ser? É, aí a gente pensaria num relacionamento à distância, né? Que não vai usar aplicativo de relacionamento, né? Vai usar o, sei lá, o WhatsApp, a videochamada, enfim. Aí, aí é legal, Nubia. Por quê? Porque se a gente tá à distância, a gente precisa encontrar algum meio de manter uma conexão, né? Então, antigamente, as pessoas que namoravam à distância, elas mandavam cartas. Aí, depois, elas mandavam e-mails. E hoje, se fala, né, pelo, direto pelo celular ali. Então, isso ajuda, né? Por quê? Tem casais que se conhecem à distância e já iniciam a relação nesse terreno. Tem casais que iniciam uma relação, né, morando na mesma cidade por alguma razão da vida. Precisam, né, mudar de cidade, enfim. Então, nesse ponto, os aplicativos, eles ajudam muito porque mantém uma conexão, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado quando a relação, ela inicia à distância e fica muito tempo sem eu conhecer essa pessoa. Porque aí entra nessa questão que eu falei, né, de que é muito fácil a gente criar uma fantasia sobre a pessoa. Então, pensa que a gente já está, às vezes, num momento carente. E aí eu conheço uma pessoa lá de um outro estado. E é muito legal conversar com ela, né? Parece que as coisas batem, parece que tem afinidade. E aí eu fico um mês, dois meses, seis meses, oito meses conversando com essa pessoa. Eu me considero num relacionamento. Mas e aí, até que ponto que esse relacionamento é real, né? Porque está apenas no bate-papo. E tem como um relacionamento se manter com palavras? Difícil, né? É perigoso, o relacionamento precisa de atitude, precisa de ação, precisa ter essa química, né? Precisa ver como que os corpos se encaixam, precisa ver se realmente a gente junto, aquela energia bate, né? Então, ela é perigosa por conta disso. E aí tem pessoas que, às vezes, né, que eu já vi, elas ficam um ano namorando à distância sem conhecer, às vezes, de outro país, por exemplo. Elas deixam de viver situações reais. E aí, quando vem uma decepção, é muito grande, é muito difícil de lidar. Porque eu não lido com o defeito do outro, entende? Quando a gente conhece a pessoa, né? Nesse início, é... Ah, tem a paixão, então a gente só olha para as coisas boas. Mas com o passar do tempo, quanto mais eu vou convivendo com o outro, mais eu vou vendo que ele tem defeitos, né? Que ele tem umas manias que eu não gosto. Quando eu não convivo assim, eu fico só na parte boa. E ninguém, nenhum ser humano tem só coisas boas. E aí, quando por alguma razão acontece algo, aí esse baque, ele é muito grande, né? Então, a gente precisa cuidar. Tem pessoas que, inclusive, Nubia, estão preferindo se relacionar à distância, porque vêm de históricos traumáticos nos relacionamentos, experiências ruins. Elas não querem mais sofrer, então elas encontraram nesse tipo, nessa modalidade de relacionamento, uma proteção, sabe? De ela se sentir mais segura, de que, ah, eu não vou sofrer tanto assim. Mas, na verdade, no fim das contas, vai sofrer porque cria esse aspecto emocional, né? Esse vínculo emocional com base em algo que não é real. E aí que é o perigo, então a gente precisa cuidar. Até como você falou, Débora, a relação de não que é real, às vezes a gente pode falar assim, aconteceu já várias vezes, noticiado que às vezes a pessoa se passa por uma pessoa naquelas redes sociais, coloca uma foto, enfim, se finge ser uma pessoa e depois não é, enfim. Então, por isso tem que ter muito cuidado, um receio com relação a isso. E até às vezes quando a pessoa tá nesse processo de carência, às vezes terminou um relacionamento, tá naquele momento difícil, né? Tem que cuidar, porque nós temos muitas pessoas de má índole, né? De um caráter duvidoso, pessoas que estão ali pra manipular mesmo, né? Que são pessoas abusivas. E aí, a pessoa que tá carente é uma vítima fácil, né? Então, eu crio todo um cenário, eu falo tudo o que a pessoa quer ouvir, precisa ouvir, aí ela cai nessa rede e aí vem os golpes, né? Vem, a pessoa vai passando informação e daqui a pouco vem alguém fazendo chantagem, pedindo dinheiro, né? Os nudes que é perigosíssimo, entra nisso, aí você acaba mandando quando você vê a tua foto tá na rede e aí começam chantagem em cima de chantagem pra quê, né? Para o cara lá, pro criminoso poder ganhar o dinheiro em cima de você. Então, existem várias coisas assim que as pessoas, elas acham que isso acontece nos filmes, né? E a gente que lida com pessoas vê o quanto isso é real, quantas pessoas... Tem pessoas más ali, né? Tem vigaristas, tem criminosos que eles estão ali pra extorquir o outro, pra fazer mal pro outro, né? E às vezes até por um próprio prazer de ver o outro sofrendo, sabe? Então, a gente precisa cuidar, tem que estar atento, né? E aí que entra a questão do autoconhecimento. Eu não posso estar ali como uma adolescente de 15 anos, né? A gente tem que ter essa maturidade. E para os adolescentes, os pais precisam alertar sobre esse perigo, porque o adolescente, ele não tem essa visão de que pode ter algo muito perigoso ou com uma consequência muito maior, né? E aí, se não alertar sobre isso, é fácil dele ser uma vítima, né? E como que as pessoas podem cuidar com essa exposição da vida pra outra pessoa? Que tá conhecendo a pessoa pelas redes sociais, aplicativo de relacionamento, enfim, pra ter um certo receio. Opa, peraí, daqui em diante eu não posso mais, tenho que seguir, cuidar com isso. É, então. Aí que entra essa questão de, essa pessoa é daqui? Então, você conversa um pouco. Mas aí marca um encontro, sabe? Pra ver como que é. Pra ver se a fala condiz com o comportamento. Porque falar qualquer um fala, mas manter aquilo num comportamento é mais difícil. Então, se você vai encontrando essa pessoa, você já vai percebendo algumas coisas dela, né? Algo que possa trazer uma sensação de que, olha, não tá coerente com aquilo que ele tava falando. E aí eu tenho que acender o meu alerta, né? Eu tenho que deixar minhas antenas aí funcionando, né? E essa antena é a antena do amor próprio. A gente precisa estar alerta porque as pessoas, elas dão sinais, sabe? Tem pessoas que enganam e tem pessoas que se deixam ser enganadas. Porque estão nessa carência, né? Estão apaixonados e não vê os sinais. Então, a pessoa que tá ali, nossa, ela só quer conversar por WhatsApp, só quer WhatsApp. Não, você quer ter um relacionamento? E a pessoa só quer conversar por WhatsApp? Então, a gente já tem que acender o alerta. Ué, mas por que isso? Por que que não vai pra um encontro real? O que que será que tem ali, né? A gente tem que se atentar. Ou a pessoa fala um monte quando vê, ela não tem atitude. Ela fala que vai fazer uma coisa, não faz. Ou ela faz o contrário. Peraí, isso também já são sinais. A gente tem que acender realmente o amor próprio pra poder evitar tantas decepções. Porque senão as pessoas se decepcionam muito, daí elas sofrem muito. E aí elas ficam nesse lugar que eu vou escolhendo demais, né? Porque aí os aplicativos de relacionamento, eles são como um cardápio, né? Você tá ali, você cria uma imagem na sua cabeça do que seria a pessoa perfeita, encaixou, beleza. Já no primeiro... Olha como é tênue isso. Ao mesmo tempo que eu tenho que estar atenta aos sinais, eu também não posso descartar no primeiro momento em que a pessoa apresentou algo que eu não gostei. Porque as pessoas que estão muito tempo nos aplicativos, elas começam a ficar com uma seletividade que ninguém mais presta. E aí eu tô sempre ali naquele cardápio, sabe? Então as pessoas também não têm mais tolerância com o erro do outro, porque defeitos todo mundo vai ter. O ponto é, quais os defeitos que eu estou disposta a tolerar? Quais as manias, as chatices do outro, esses defeitos que não ferem os meus valores, os meus princípios? Porque eu vou precisar tolerar do meu jeito que alguém, eu vou ter que tolerar as minhas chatices também. Mas nos aplicativos acaba que entra numa fantasia que vai ser alguém perfeito, entende? E aí não acontece. E aí a frustração, vai só a frustração em cima de frustração. E vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. E sobre os relacionamentos, assim, que o casal, por exemplo, assim, ai, tá cada vez mais só convivendo pelo mensagem do WhatsApp, enfim, só tão mais nesse meio da internet, não tão mais se vendo tanto. Como que dosar isso? Porque às vezes, ai, não tô podendo fazer isso, não vamos sair, enfim. E só fica naquela troca de mensagem, às vezes o relacionamento vai se esfriando também, porque não tem mais essa troca, essa química física também. Isso aí, isso aí. Ou seja, é uma relação que não tá sendo nutrida. E aí eu preciso ir dosando, né? Eu tô fazendo a minha parte? Eu tô nutrindo? Eu tô. Eu tô buscando esse contato? Eu tô me disponibilizando? Ok. A outra parte não vem? Não vem, não tem reciprocidade? Peraí que eu tenho que ter o meu limite, que é o amor próprio. Então, daqui pra frente eu não vou mais. Por quê? Porque aí eu tô dando demais e não tô tendo a troca. E relacionamento saudável é uma troca, né? Não é jogo psicológico, que é assim, ah, ele mandou duas mensagens, eu mando duas mensagens. Daí eu espero mais um pouco. Não é isso, né? Troca aquela reciprocidade que acontece que, olha, hoje eu não tô disponível, mas amanhã eu estou. Isso é reciprocidade. Não é aquela coisa, hoje eu não tô disponível. Vamos ver quando que ele vai entrar em contato de novo. Daí entra, não, hoje eu não tô de novo, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. Agora, reciprocidade é quando você me convida e eu falo, ah, eu gostaria hoje, eu não posso, mas amanhã a gente vai. E vai. Não é amanhã a gente vai e depois não dá certo de novo e depois fica marcando e remarcando. Isso já tem que ser um limite que você fala, cara, eu quero estar nesse relacionamento, eu realmente quero ter que lidar com esse tipo de coisa, né? Então, você tem que saber qual é o teu limite. Só que as pessoas que estão com uma autoestima baixa, um amor próprio, né? defasado, elas não sabem o limite delas e elas vão indo. Elas vão se doando nas relações, elas vão levando aquilo e isso só vai causando sofrimento, né? Porque aí elas vão, às vezes, se apegando com alguém que não tá ali disposto a oferecer o que ela tá oferecendo também. Então, a gente tem que estar atento. Eu tô oferecendo, mas eu tô recebendo algo em troca? Tô. Então, ok. Então, vamos continuar mais um pouco. Não, não tô. Então, peraí, será que eu vou realmente continuar, né? Nessa, investindo e não recebendo? Vai ficar pesado. Uma hora vai ficar pesado, né? E né, para é possível construir um relacionamento sólido e duradouro e saudável também, conhecendo alguém pela internet? É possível? É possível. Eu já acompanhei casos, tanto que se conheceram pelo aplicativo, quanto que se conheceram na época das antigas, né? Que era, enfim, nem lembro agora o nome do programa, mas, enfim, que era por e-mail, salas de bate-papo e tal. E que estão juntos até hoje. Então, sim, é possível. Só que o que a gente tem que ter consciência? Que a maior parte das pessoas que estão em aplicativos de relacionamento, isso segundo as pesquisas, não está para um relacionamento sério. Tanto é que tem uma porcentagem altíssima de homens que estão lá e que são casados. A última vez que eu tinha visto, 40% dos homens que estavam lá, saiu na pesquisa que eram homens casados. Ou seja, essa pessoa vai querer relacionamento sério? Não vai. Daí você entra, achando que vai achar o cara da sua vida, o príncipe da sua vida, ali, que você quer um relacionamento saudável. Se você não tiver esses sinais bem atentos, você se depara com um monte de gente que vai estar ali só para relacionamentos casuais. E aí você vai investir e vai se frustrar. Você vai investir e vai se frustrar. Então, você imagina o tanto de experiência traumática que você vai acumular, né? Então, você tem que saber qual é o teu objetivo ali e você vai ter que buscar conhecer mais essa pessoa, né? Não ficar nessa lenga-lenga, nessa coisa de que amanhã eu vou, semana que vem eu vou, e a pessoa te enrolando e você não dando seguimento, porque é a tua vida que está deixando de acontecer, né? Mas sim, é possível quando os dois estão com consciência, né? Quando encontra realmente o que seria um match real, né? Que é o quê? Quando você encontrar alguém, você vê que tem uma afinidade, que tem uma química, e aí as coisas vão evoluindo. Então, como eu falei antes, né? Tem a parte boa? Tem, porque isso promove mais encontros, né? De que eu não encontraria na padaria todas essas pessoas que ali eu posso ver, né? Que eu posso conhecer. Mas se eu tiver consciência, eu posso me dar bem. Agora, se eu não tiver consciência, o que eu vejo das pessoas se frustrando e sofrendo por conta disso, é bastante. Só a ladeira abaixo, né, Débora? Ai, sim. Infelizmente. Se está na carência, você vai sair de lá mais carente, né? Porque é muito vazio, é o que eu falo, a gente tem que cuidar, porque nesses aplicativos é um poço de vazios existenciais, né? Então, eu entro e eu estou vazia de mim mesmo, eu nem sei direito quem eu sou, o que eu quero, o que eu espero no relacionamento, o que eu posso dar para um relacionamento, eu entro nesse lugar onde terão outras pessoas vazias e aí vazio com vazio não vai dar em lugar nenhum, né? Então, se você tiver consciência, se você trabalhar teu amor próprio, aí sim, você entra mais madura, você vai saber identificar onde que você pode investir, onde que não vale a pena, né? Olha, estou indo até aqui, mas daqui para frente não está mais legal? Então, eu vou parar, vou me acalmar, não vou ficar sempre, sabe, essa busca incessante de que eu preciso de alguém? E aí, você vai colocando qualquer um na tua vida? Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Essa coisa da busca pelo novo, né? Eu não gostei de você, é descartável. Então, eu te cancelo e aí, bora para o próximo. E como que fica isso dentro da gente, né? Que conteúdo de relacionamento, que modelo de relacionamento eu estou construindo dentro do meu inconsciente? É que eu não vou conseguir lidar com ninguém, eu não consigo lidar com as coisas do outro, nem com as minhas. Então, eu não vou conseguir um relacionamento saudável desse jeito. Você vê, né, Nubia, que a gente conversa tanto aqui sobre vários assuntos, e na maioria a gente cai naquele ponto central, que é o autoconhecimento, né? Sempre voltando nessa questão, né, Débora? Que é tão importante ter esse autoconhecimento, as pessoas buscarem, tirar esse preconceito, ir atrás de buscar ajuda e se conhecer. Exatamente. Se a gente se conhece, nossa, a gente consegue levar uma vida muito mais leve em qualquer campo, né? Amoroso, profissional, financeiro, familiar, enfim. Esse é o principal caminho. E Débora, pra gente finalizar o nosso bate-papo dessa tarde, porque se deixar a gente conversa a tarde toda aqui, eu quero que você faça alguma dica de como que os casais que já estão sólidos nos relacionamentos, enfim, ou até está no comecinho, de como fazer esse bom uso também das redes sociais. Porque às vezes a gente falou muito do aplicativo, mas, ah, às vezes, tô namorado, marido, enfim, curte uma foto aqui, uma foto ali, que você não gosta, enfim. Como fazer esse bom uso, esse bom senso entre os dois lados? Então, aí a gente vai entrar de novo no acordo relacional, né? Porque você tocou num ponto bem importante, Núbia. O celular, ele tá sendo um grande vilão nos relacionamentos, né? Por quê? Porque a gente tá passando muito tempo vendo coisas aqui, e a gente esquece de olhar pro nosso parceiro que tá do lado, pra necessidade que tá vivendo ali do lado, pra aquilo que precisa. A gente esquece de olhar pra aquilo que a gente precisa nutrir, pra aquilo que a gente precisa se doar pra esse relacionamento, né? Porque a gente vive muito nesse universo. Por quê? Porque nesse universo aqui, que fica na palma da mão, é fácil de eu me enganar. É fácil de eu entrar em fantasias, né? Se a minha vida aqui não tá boa, ai, ali eu fico vendo coisas, e daí eu vou pra qualquer canto e não olho pro real. Então, tem muitos casais que estão se perdendo por conta disso. Porque aí, olha pra cá e deixa de olhar pra esse parceiro, pra essa parceira. O que ela precisa, né? Eu vejo tanta gente, assim, que até fica consumindo conteúdos legais, conteúdos bacanas, né? De relacionamento, mas ele não coloca em prática, né? Aí tá olhando aqui, às vezes até manda pro outro, fala, olha o que tem que ser feito, olha o que você tem que fazer, mas não olha pra necessidade daquela pessoa que tá ali, pro que tá precisando esse relacionamento, né? Então, tudo é moderação. Se a gente souber usar, vai ser pro bem, né? Então, por exemplo, como que a gente pode usar pro bem num relacionamento o celular? A gente pode mandar uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor, uma mensagem de desejo, né? Mostrando um interesse sexual pra alimentar essa parte da sexualidade. Pode ser bem usado, mas daí precisa ter consciência, precisa ter conhecimento sobre isso, você precisa entender o quanto que tá impactando a tua relação, né? Tem vários casais que chegam pra mim e falam, nossa, mas ela não sai do celular. Nossa, mas a gente deita na cama, só fica no celular. Aí não dá espaço pra ter um carinho, pra ter um aconchego, sabe? Pra ter o toque físico, aí já entra num outro aspecto que a relação sexual já vai sendo afetada, né? Porque não tem mais essa questão da troca do olhar, de um contato físico, de um carinho, do abraço, não. Tá cada um no seu celular, de repente desliga e daí vão pro sexo. Daí você acha que o sexo vai ser bom? Ao longo do tempo, não vai ser. Então, se a gente tiver moderação, conhecimento, pode ser bem usado. Mas se não tiver, vai ser mais um vilão que vai estragar os relacionamentos. Isso aí, tá certo? Então, essas dicas pra você colocar em prática. Débora, inclusive, eu quero que você faça o convite pras pessoas te acompanharem no seu Instagram também, que você posta várias dicas de relacionamentos, enfim, pra não só ver e também colocar em prática, né? Colocar em prática, é isso mesmo. Não adianta só assistir e não fazer nada. A gente tem que se movimentar, né? A gente tem que construir a relação que a gente quer. Não adianta só esperar do outro, né? Então, é o arroba se Débora Brandi. Débora, obrigada por essas dicas. E também quero mostrar mais detalhes do look da entrevista de hoje da loja Isa Festas. Pode ver, eu tava sentada, tava um pouquinho difícil de ver, mas pra você ver...